Não tem mais motivos para os órfãos do Civic SI ficarem se lamureando pelos cantos. O ícone da Honda está de volta na nova geração e desta vez promete ainda mais. É a cereja do bolo no Vroom de hoje. Veja só! Desde 2010 que o Honda Civic SI deixou uma legião de fãs por aqui. Agora ele voltou com mais potência, roupa mais esportiva, mas com a mesma filosofia. Dar prazer a quem curte dirigir. Para começar, perdeu o ar discreto de um sedã para ganhar a esportividade de um cupê. Para-choque dianteiro com grandes entradas de ar, rodas de ar 18 polegadas, um vistoso aerofólio traseiro e cores especiais. Como esse chamativo Laranja Fire, com o qual demos umas voltinhas e um lugar em que ele também fica à vontade. Uma pista. Para completar, o carro vem com um bom acabamento, bancos esportivos, sistema multimídia e um painel com direito a dados de telemetria. Para garantir a diversão, o motor agora é um 2.4 com 206 cavalos. E que entrega ótimos 24 quilos de torque e gira 7.100 rotações por minuto, emitindo um ronco que soa como música. Acoplado a um câmbio manual de 6 marchas e com uma suspensão firme, além de diferencial com deslizamento limitado e controles de tração e estabilidade, o SI faz curvas com gente grande. Apesar do DNA esportivo e apenas duas portas, o SI pode levar até 5 adultos. Quer dizer, desde que os que sentem aqui atrás não sejam muito altos. Mas isso não importa muito. Afinal, apesar do bom porta-malas, não é um carro com espírito familiar. A suspensão rígida e as rodas calçadas com pneus de perfil baixo fazem com que o SI não seja dos mais macios. Mas também não esquece do conforto com um rodar silencioso na estrada em 6ª marcha. Importado do Canadá, o novo SI também se diferencia bastante do sedã no preço. 119.900 reais. Não tem opcionais, só acessórios. E se você é um daqueles fãs do modelo que quer ser um dos primeiros a desfilar com um, corra, que este ano a Honda só vai importar 100 unidades.